Olá pessoal, Ayrlon Jaques aqui. Eu estou colocando alguns assuntos em dia porque eu fiz uma cirurgia recentemente de uma fratura na canela e eu queria falar com vocês sobre um acontecimento lá na Alesc, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina onde o superintendente ou presidente da Fesport o atual presidente, o Paulão do Rôlei foi sabatinado lá na Alesc a respeito do cancelamento de vários jogos no Estado, oficiais por causa das enchentes, das chuvas e tal. Eu assisti tudo isso não vi nada grave e a gente como gestor público a gente tem que saber responder vereador, deputado, autoridade a gente tem que saber sentar, conversar, dialogar como um bom político por isso se estuda política por isso que política é uma ciência e ele não foi capaz de fazer isso ele foi grosso o tempo inteiro no final da audiência ele levantou foi pra cima do deputado Fernando Crele chamou ele de babaca, recuperaram as imagens até vou deixar um trecho do vídeo aqui pra vocês assistirem no encerramento da audiência estávamos todos saindo o presidente da Fesport levanta e veio pra cima onde o deputado Mário Mota ficou na frente o segurança da casa vier veio pra cima e baixou o tom realmente com alguns xingamentos e os xingamentos é a minha pessoa e quem briga quem consegue brigar com o Fernando Crele tem que ser muito esforçado porque o cara é muito gente boa não é porque ele é meu amigo e porque eu gosto e admiro ele mas é um cara muito gente boa muito polido é um cara do esporte não é um cara que está tentando que não entende da coisa e está tentando opinar não, ele é do esporte ele se elegeu com os votos dos esportistas de Santa Catarina e não houve o mínimo respeito a partir do presidente da Fesport eu já não gostei da nomeação dele eu critiquei isso inclusive nos grupos de WhatsApp porque o Paulão ele já vem de um processo lá no Rio Grande do Sul que ele foi condenado por improbidade administrativa e ficou três anos sem direito político sem poder ser candidato a nada e sem poder participar de cargo nenhum então ele claro, logicamente venceu esse processo o Jorginho chamou ele para a presidência da Fesport e eu já não gostei mas eu pensei bom, vai que o cara superou isso aprendeu com isso e agora é um gestor melhor vai que ele estudou vai que ele se preparou mas a gente viu ali um despreparo total acredito que a cabeça dele vai rolar em janeiro porque janeiro tem uma previsão do governo do estado de fazer uma mini reforma ali na administrativa e eu acredito que ele não é muita pressão os deputados todos saíram em apoio ao Fernando Crele até eu vou deixar mais um trechinho aqui para vocês verem os deputados apoiando deu uma olhadinha aí mas fiquem aí que eu volto para conversar mais um pouquinho sobre isso a minha consideração pelo seu trabalho que está sendo feito quero parabenizá-lo pela sua postura eu quero me solidarizar com o deputado Fernando Crele também me solidarizo com vossa excelência também quero aqui externar minha solidariedade a vossa excelência tem a nossa solidariedade é Paulão o nome desse cidadão pega a tua medalha e vai-te embora tem toda a nossa solidariedade parabéns ao senhor pela postura que teve quero aqui também externar a minha solidariedade deixar minha solidariedade ao deputado Fernando Crele receba o abraço fraterno carinhoso amigo solidário de toda a bancada do PSD fica aqui o meu aparto a fala do senhor agradeço deputado Fernando Crele minha solidariedade a vossa excelência o esporte pessoal já sofre naturalmente sempre que tem que cortar alguma coisa que falta recurso corta primeiro no esporte o esporte previne doença o esporte previne ajuda a prevenir problemas na segurança pública porque a pessoa que participa do esporte ela está com a cabeça ocupada naquilo está focada naquilo está cuidando do corpo está cuidando da técnica e não está se preocupando em fazer coisa errada ou se alimentar mal tudo mais então o esporte além de prevenção ele é uma atividade que socializa as pessoas que bota as pessoas num patamar bom dentro da sociedade e a gente já sofre com cortes a corda sempre arrebenta no esporte primeiro e aí vai um gestor a autoridade máxima do esporte de Santa Catarina fazer uma lambança naquela na leste eu já achei que a decisão dele de cancelar os jogos foi equivocada porque é a minha tese de mestrado em ciências políticas inclusive uma democracia forte boa ela tem que ter vários atores participando não só legislativo, executivo e judiciário tem que ter todos os partidos políticos deputados vereadores comissionados executivos todos participando das decisões porque quanto mais pessoas participando é óbvio que tem um líder que vai tomar a decisão final mas quanto mais ele ouvir os atores políticos mais acertada é a decisão dele quanto menos pessoas ele ouvir me parece que ele só conversou com a defesa civil e entre eles ali mesmo resolveu cancelar os jogos a decisão fica ruim sabe outras cidades se ofereceram para fazer esses jogos para servir como sede para concluir os jogos que faltavam e ele não quis não ouviu ninguém simplesmente tomou a decisão não quis reconsiderar e ainda foi para cima do deputado pela leitura labial aparentemente chamou o deputado de babaca e outros palavrões piores então isso para o esporte é terrível não é bom espero que o governador Jorginho Melo realmente reveja isso aí e tire esse cara daí ele não tem que estar nem em Santa Catarina respeito ele como atleta olímpico ele esfrega essa medalha na cara de todo mundo eu odeio dar carteiraço às vezes a gente precisa falar que eu fiz mestrado nisso fiz eu tenho 12 pós-graduações e poucas pessoas sabem disso estou fazendo minha segunda faculdade e somente meus amigos sabem disso porque eu não fico dando carteiraço e o cara pega aquela medalha olímpica e tenta esfregar na cara de todo mundo como se aquilo fosse um passe para ele poder fazer qualquer coisa na gestão da Fesport não achei legal espero que ele saia daqui e coloque uma pessoa mais competente mais dedicada mais preparada para tocar o esporte catarinense Fernando um abraço meu querido qualquer coisa já conversei no WhatsApp contigo estou à tua disposição sou teu amigo essa situação ficou muito chata espero que isso não se repita valeu pessoal abraço do Jax os um abraço do Jax Obrigado.